Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Pior notícia foi confirmado agora mesmo. Infelizmente Sidney Sampaio. Se você não quer perder nenhuma notícia já se inscreve e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, ficou descontrolado, destruiu o quarto de um hotel e se jogou da janela do prédio no Rio de Janeiro. O ator teria chegado alterado no local onde estava hospedado e segundo informações, bateu na porta do quarto dos outros hóspedes e depois de quebrar o próprio apartamento, se jogou da janela do banheiro. Os bombeiros, que já estavam na porta do hotel, socorreram o ator. Nesse momento o estado de saúde do ator é estável.